Olá, seja muito bem-vindo ao canal INSS Online. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveite todos os vídeos do canal. Você entrou com algum processo contra o INSS, algum pedido de revisão nos valores do seu benefício? Se entrou, eu tenho uma notícia maravilhosa para você, uma notícia fresquinha. O INSS vai ter que liberar uma bolada para essas pessoas que entraram com o processo, com esses pedidos de revisão. Isso porque o STF formou maioria e recebeu seis votos favoráveis ao direito à revisão de toda a vida. Esse é um processo no qual aposentados podem ter as suas contribuições no INSS, inclusive realizadas antes da criação até do Plano Real. Para vocês terem uma ideia, em 1994, que elas sejam recalculadas na média salarial e pode aumentar tanto o seu benefício e também te dar direito a receber uma bolada em atrasados. Então nós vamos falar tudo isso aqui nesse vídeo. Preste bastante atenção. Justiça já está tomando providências para a liberação desse pagamento. Mas se você não entrou com nenhum processo, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode consultar se tem esse direito ou não e meter a mão numa grana muito boa. Que não é nenhuma esmola que está sendo dada não, pessoal. Isso é um direito seu, beneficiário, segurado do INSS. Então vamos ao vídeo para saber quem tem direito. Atrasados e pedidos de revisão pelo INSS. Quem tem direito? Quem se aposentou pelo INSS pode ter direito a um aumento no valor do benefício e também levar uma bolada em atrasados. Aposentados e pensionistas do INSS que tenham recorrido à justiça para solicitar o aumento ou concessão do benefício, é bom ficarem atentos para saber quando receberão seus atrasados. Estes processos são referentes a pedidos de recálculo de valores para beneficiários que tiveram auxílio-doença e aposentadorias calculadas com 100% das contribuições. E esta não era a forma correta de cálculo que deveria descartar 20% das menores contribuições para definir uma média salarial de acordo com a E. Nos casos julgados com pedidos de revisão, serão pagos aos segurados do INSS contando cinco anos anteriores a partir da data do pedido da correção. É preciso estar atento ao julgamento da ação pela justiça. No caso de processos que já estão concluídos, não cabe mais recurso. E logo começa a etapa de execução e cálculos que serão conformados com correção monetária e juros. Olha que maravilha, pessoal! Com relação a esses cinco anos, é a partir da data que foi entrou com o pedido. Vamos lá, eles colocam se o processo demorou dez anos. Você não vai receber os dez anos atrasados. Vai contar da data que você entrou com o processo, os cinco anos anteriores. Seguido o fim da ação judicial, a justiça começa a liberar os pagamentos que podem ser realizados de duas formas. O RPV, que é uma requisição de valor, ou precatórios, que são liberados rapidamente. Pagamentos através de RPV serão liberados mensalmente a partir da data da autorização da justiça. Mas é preciso ficar atento às ações do governo que emitirão as novas ordens de pagamento ao INSS. Essa é uma das formas de receber o atrasado, tá, pessoal? Os RPVs. Precatórios atrasados acima de 60 salários mínimos serão pagos de acordo com o salário vigente na época da autorização. Então, veja bem, você entrou há dez anos atrás, o salário mínimo, vamos colocar, que tenha 20%, 30% o valor menor do que é hoje. Quando a justiça autoriza, não é aquele salário mínimo da época, seria o salário mínimo atual. Tudo é calculado de acordo com a época que a justiça faz a liberação. Após a conclusão de todas essas etapas do processo judicial, será possível que o segurado saiba em que tipo de atrasado ele se enquadra. É importante destacar que a liberação de pagamentos varia conforme o valor. Recomenda-se que o beneficiário se mantenha em contato com o advogado responsável pelo caso e solicite informações sobre o andamento do processo. Isso é claro para quem tem advogados, porque na Justiça Federal você não precisa de advogado, você mesmo pode entrar com ação. Agora, quem não se sente seguro, contrate um advogado, só que vai ter que pagar os honorários desse advogado. Como verificar se você tem direito? Para ter direito a esse extra, além de ter o benefício concedido nessa época, é necessário ainda ter contribuído ao INSS com valores iguais ou próximos ao teto da previdência daquele tempo. Então, essa é uma das regras para saber se você tem direito. Isso é possível verificar se na carta de concessão do benefício de segurado consta como limitado ao teto da época. Então, você entra no meu INSS, você vai encontrar vídeos, é muito fácil. Basta você digitar aí numa barra de pesquisas meu INSS, fazer uma senha provisória que você já vai conseguir verificar. Se no caso da concessão do benefício está constando esse que está, entre aspas, limitado ao teto, em caso positivo, será possível realizar um pedido de revisão administrativa em uma agência do INSS. Aí é só você seguir os procedimentos, vai marcar um agendamento para você levar toda a documentação na agência. Também é possível visualizar no histórico no INSS se o benefício passou por revisão. Olha lá, recomenda-se também buscar um especialista em cálculos que visa auxiliar o segurado a descobrir se há ou não direito à correção. Além disso, os sindicatos, as associações de aposentados podem ajudar com seus respectivos departamentos jurídicos. Antes de recorrer à justiça propriamente, é essencial realizar o pedido de revisão a partir do portal meu INSS, que eu acabei de falar para vocês. Se for o caso de entregar documentos adicionais, será necessário comparecer ao INSS em data e horário a serem agendados. Tudo bem? Você pode também agendar essas datas através do telefone 135. Caso haja negativa, com a orientação do advogado, será possível acionar a justiça. Tá bom, pessoal? Então essa é uma notícia excelente, é uma notícia muito boa. Quem está esperando há anos esse processo já vai começar a liberar os lotes. Então preste muita atenção. E aqui no canal, nós vamos estar sempre informando para você, não se preocupe. Mas para você saber de tudo isso, de todas essas orientações, você ainda que não é inscrito, precisa se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Que assim, todas as vezes que eu colocar uma novidade, uma notícia aqui, que você precisa saber, que vai acelerar os seus processos dentro do INSS, você vai receber essa notificação que eu coloquei em um novo vídeo, tá? E para você, amigo e amiga que já é inscrito, eu deixo aqui meu forte abraço. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar nos comentários, que nós vamos responder o mais rápido possível. Então eu deixo aqui um forte abraço a todos e até os próximos vídeos. Um abraço, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí Vamos lá.